Fala aí pessoal, mais um vídeozão aí pra vocês que curtem graf. Vídeo de hoje, mais um graf vlogzão aí. E hoje eu tô indo fazer um persona num pico bem da hora, pra variar né. E hoje eu tô indo fazer um vídeo. 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 E hoje eu tô indo fazer um vídeo.